Esse é o que quem pede, pinta a energia contagiária Vem me dar, vem sentar, vem quicar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem quicar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem quicar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem quicar Vai me dar, vem sentar, vem sentar, vem quicar Vai me dar, vem sentar, vem quicar